Olha só gente, barriga de 27 semanas, hoje eu tô completando 27 semanas, hoje é dia 7 de novembro de 2015 Olha o tamanho da barriga Tá super enxada, tô com uma calça bem alta aqui assim, ó Mas olha só o tamanho do barrigão A Sarinha tá dormindo, por isso que eu tô falando baixo Vou deixar assim, vou ficar quentinha, porque tá super dura a minha barriga Tá tipo, sabe aquelas contrações que você tem assim, ó, que a barriga fica dura Aí você não consegue nem suspirar, tá me dando isso, então vou Só vou filmar um pouquinho aqui, só pra vocês, a barriga, né, antes que eu esqueça E vou deitar um pouquinho, porque tá insuportável E eu tô assando um bolo, porque amanhã a gente vai comemorar o aniversário do amigo, do meu amor Do Austin e dele, né, então aqui eu tô assando Eu massei duas, duas massas E coloquei na mesma forma, tá E tô assando aqui, ó Tá ali, ó Aí depois eu só vou, é a massa japonesa que eu tô fazendo, tá Que só vai três ingredientes E eu acho que eu já tenho essa receita aqui no canal, falando novamente Falei isso no vídeo do Rick, tô falando novamente Mas caso eu não tivesse, se vocês quiserem, é só falar que eu faço Eu vou fazer o bolo, é, do estilo do japonês mesmo Só com chantilly e morango Que agora, agora tem morango Hoje teve morango, então tá lindo o bolo ali Então, assim como o Ricardo queria ter O Ricardo, ele queria ter feito o bolinho dele, né De, de, do aniversário dele Bolo de morango Mas não tinha, falei que não tinha Falei que ia só Foi esse mês 11 que ia ter Morango Então eu comprei uma caixinha de morango com 10 moranguinhos só Super caro, gente Rupiakuen E, mas, fazer o que, né Pode fazer um bolinho assim, né Porque logo em dezembro já começa a ter os morangos bem baratinhos Mas esse mês ainda, acho que não tem muito, né Então, tá barato, tá caro Eu acho que 6 centão é muito caro, sabe Pra pagar em 10 moranguinhos só Depois se eu cortar eles, colocar no meio Então fica bem facinho pra fazer o recheio do bolo Aí, agora eu vou deitar um pouquinho, tá E É isso Eu só queria ter mostrado a barriga de 27 semanas Olha só É isso Então eu vou dormir um pouquinho Depois se eu for sair Se for fazer alguma coisa interessante Eu gravo, tá Pra mostrar pra vocês Hoje o amor tá trabalhando Depois que ele chegar Talvez a gente vai sair pra ele lá comprar o presente do Washington Dia 10 agora É o aniversário dele Do meu amor Só que Não sei o que eu vou dar pra ele Não sei o que eu vou comprar O bolo eu tô fazendo hoje Aí depois do dia 10 eu não preciso fazer o bolo Então eu tô fazendo um bolo Só pra comemorar o aniversário do Austin e do Akira, né Então É isso Amanhã se der eu gravo um pouquinho também pra vocês Que com certeza a Julie vai vir Que é uma cachorrinha muito linda Ai gente, agora eu vou deitar Porque tá me dando contração Treinamento, né Contração de treinamento Ai, não sei se eu falei Ontem foi o dia 2 no médico Mas vamos de 26 semanas, né O médico verificou por baixo É E a cabeça do bebê tá bem baixo Ele falou que Falou Nossa, ele já tá bem baixo E E é isso Ele já tá assim Não tá encaixado Claro que não Mas tá com a cabeça baixa E É pra mim assim Não ficar, né Fazendo coisas Desnecessárias Tipo Pegar muito peso É Ficar aggando Muito braço pra cima Assim, sabe Eu Só que não tem como não pegar peso, né Gente Porque a Sarenha tá com 12 quilos E ela gosta só Diz que só quer ficar no colo Assim, às vezes ela pede colinho E Bebezinho tá Tá mexendo Eu vou lá deitar um pouquinho com ela Porque eu tô mal Preciso dormir pra ficar bem Então Até mais Não poderia deixar de mostrar Olha só O dia que ela tá dormindo Tirei a calcinha dela Só tá de fraldinha Tá 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 dormindo gostoso Olha só Como é linda Essa chupeta, gente Ela só usa a chupeta pra dormir Toda rabiscada de caneta Vou vir aqui Deitar com ela já já O Rick tá lá no iPad dele Oi Fala oi pro meu vídeo Né Tchau Tá comendo queijinho? Ele fica ali o dia inteiro assistindo Dia de sábado, de domingo Segunda, de terça, quarta e quinta Mas hoje ele foi no mercado com a mamãe Ajudou bastante a mamãe, né E peguei tudo Trouxe toda a compra pra cima Gente Três caixas Ele trouxe tudo O quê? Mas tá cheio Não dá pra ver Tudo que tá na geladeira Trouxe, né Um monte de coisa, né Tudo isso Isso, isso Fora as carnes, né As farinhas Aquele monte de coisa Eu acho que pesava mais ou menos uns 15 quilos Ele me ajudou tanto Ajudou muito a mamãe Obrigado 11 aninhos Ai, coisa linda Virou um rapazinho Olha lá Beijo Ele limpa Tchau 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 Olha que bonito, gente Olha que bonito Estamos no Jasco Estamos no Jasco Ele é presente com o amigo do Akira Olha tanto tempo que não vem aqui que fica olhando assim Nossa, quero ver tudo, sabe? A gente vai comprar maionese e viver presente Olha a árvore mental Que bonita Olha só Um botãozinho com o cabelo meio lilás Foca na cabeça da mulher Olha, gente Que chique A mulher vai falar pra mim Desliga a câmera Não liga a câmera Não é colada não, minha Perfumes E Tem coisas de marca aqui Vou botar desligado Nesse que a minha vem falar alguma coisa Estamos aqui na loja de esportes, sabe? Procurando um presente, mano Pra dar pro amigo dele Pro Oscar Mas a gente não consegue achar nada É difícil escolher o presente pros outros, né? Nossa, pra gente parece que é fácil Mas escolher tudo é difícil Aí Tem bastante roupa Mas A gente não consegue achar nada Então não vou nem ficar gravando Porque Tô sem tempo E eu comprei um juço pra Sarinha Dei pra ela, né? Ela pegou e jogou tudo na perninha Ficou toda molhadinha Ai, que dó Olha, tem roupa da Adidas Que tá aí na promoção Só que não sei se faz o estilo dele Sabe? Olhando assim Parece que não faz o estilo dele E também só tem LL, ó Pra ele eu acho que tem CL Gostei dessas aqui Só que a LL é muito grandona, ó Aí fica difícil de achar, né? Então a gente vai olhar aqui Depois Meu amor foi lá trocar o carrinho, né? Que molhou tudo Eu tô aqui olhando Ver se eu acho Mas eu não acho nenhum do estilo dele Sabe? Ó Acho que ele não vai gostar desse trem Muito cheguei não, hein? É bonito Ele gosta dessa cor Só que eu acho que ele não vai gostar Olha, esse aqui também é um gosto Bonito Olha que linda é essa Linda, linda Essa aqui é de que marca que é? Isso aqui mesmo? Não sei que marca que é isso Eu não conheço essas marcas É a CIS Bonita, né? Estilosa, ó Olha, essa tá bonita Toda molhadinha Meu Deus Meu Deus Derrubou tudo aqui Você derrubou tudo Seu juicinho Derrubou tudo O juicinho O que aconteceu? Molhou a perninha do nenê Agora vai ficar molhadinha Agora vai ficar molhadinha Brotei o sapato? O que é que é lá molhado lá no chão? Sim, eu fico em baixo Ah, eu gostei dessa aqui, ó Ele não gosta não, ó Essa aqui é um vestido rosa? Eu acho que essa aqui é LL Carrinha aqui, ó Já mostrei, né? Não sei se eu já mostrei O que? Tô chorando Só tem LL, né? Mas ele vestido grandão Atenção aqui pra sarinha Tchau, tchau Olha, tirou o cinto sozinha? Deixa eu ver aqui, ó Fazendo birrinha Quem fala que ela não faz birra, ó Oi, gente Tô aqui no banheiro de... De grado De trocar bebê De deficiente, sabe? Então Agora a gente comprou o presentinho lá, né? Lembrancinha pra ele Agora Vou ali ver se tem uma coisa pro bebê, né? Roupa Roupinha Uma roupinha diferente Que tá precisando, assim Agora tá precisando de roupa pro bebê De... De três a seis meses Porque de zero a três meses já tem Agora só precisa de três a seis meses, né? Mas é mais roupa de verão Mais se Quer mais se? Quer? Mamãe vai dar, tá? Quer balinha, ó Eu sei, eu sei que não pode dar balinha pra uma criança Mas essa bala que eu vou dar pra ela É bala de orgute Essa aqui, ó De orgute É... Com recheio, né? De frutos, assim, só Eu acho assim Depois eu escovo bem o dentinho dela, sabe? Vou pegar essa de morango, ó Então, assim Depois eu escovo bem o dentinho dela E como ela tá precisando de comer bastante calça de leite Essas coisas, né? Então aí eu dou assim, ó E é molinha essas balinhas E é cheirosinha Ainda bem que eu não tô gostando de doce Senão eu ia comer tudo Eu adoro essas balas Olha que engraçado o banheiro, gente Se aperto aqui, ó A porta fecha Ok? Difícil, hein? Aqui tem um negócio de trocar bebê Essas coisas, né? Agora eu vou ir lá Ah, gente Aqui é as roupas íntimas do Japão Não dá pra entrar lá dentro Eu não vou entrar lá dentro, né? Mas olha só as calçolas São roupas íntimas Bonito, né? Olha aqui São roupas íntimas do Japão Oi, gente Hoje é 8 de novembro de 2015 Vou montar o bolinho Outro bolo Olha só que massa linda Falei, vou mostrar, né? Asseio aqui, ó Asseio aqui, né? Aí cortei no meio só Só que eu não vou tirar essa casca, não Porque o japonês não tira, sabe? Então, vou mostrar pra vocês Como é que recheia Tenta mostrar, né? Coloca só o nó Assim que é os bolos japonês, ó Ele só coloca Chantilly aqui, né? Bastante Chantilly Olha, Sorinha Fala bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ajuda, ajuda Fala Ajuda, ajuda Ela derruba tudo E fica pedindo ajuda Ajuda, ajuda Coisinha linda Ah, hoje ela tá completando Um aninho e oito meses Parabéns, meu amor Cadê o abraço? Vem cá, abraço Vem cá, abraço Parabéns Parabéns, princesa É hoje o aniversário dela De um aninho e oito meses, ó Vai ter bolo Um bolo só pra três pessoas Comemorar três aniversários Colocando o morango, ó Olha só Que coisa prática Que escuro Olha o morango grosso esse Agora eu vou colocar outra camada, sabe De namacrimo Chantilly Aí se quiser colocar mais uma camada de morango Eu vou colocar um pouquinho Coloca mais uma camada de morango, sabe Fica de dois Dois recheios do mesmo jeito Entende? Quatro mil e cem, né Com imposto Mas ele tem essa Essa fitinha aqui Por isso que é caro Vou mostrar um simples aqui, ó Olha esse simples aqui Olha aqui o recheio Um recheio sem nada, né Aqui tem um recheio sem a massa Namacrimo Esse aqui é de fruta por dentro E morango por cima Olha o preço Quatro mil Olha, esses aqui são todos de fruta por dentro O recheio, ó Só morango por cima Super caro Eu tô pensando de fazer assim Que tal? Fazer assim, né Bonitinho esse, né Vou colocar mais um pouquinho aqui de moranguinho Olha que macio, gente, ó Super macio Olha, bom, hein Eu fico orgulhosa quando o meu bolo sai bom Mas quando sai que trem duro Ai, nossa senhora Mas esse japonês, eu nunca erro a receita Eu só erro o que eu faço do brasileiro Não gosto muito de fazer bolo brasileiro Gosto de comer, mas fazer não Ai, coloca aqui por cima Vamos tentar colocar E oxe Ó Agora só Vou passar o Namacrimo aqui O chantilly E essa casquinha aqui, gente É molinha, tá Não é igual aqueles bolos brasileiros Que fica duro Então não dá de jogo pra não tirar, né, amor Porque do japonês eles não tiram, não Então também não vou tirar, não Porque é molinha isso aqui Não vai ficar duro Igual aqui, ó Só passar o dedo e já sai, sabe Do brasileiro Fica aquela casca dura, né Esses bolos brasileiros, né Crocante, né Isso aqui fica molinho Já acabei de confeitar Ficou assim Eu gosto de ficar confeitando Deve ter ficado simples Mas eu coloquei esse monte de coisinha assim Agora eu só tô com chocolate Vou colocar aqui com os nomes Tá na geladeira Ai, ficou assim meu bolinho Ó Uma soda Oi, senhor Oi, bom dia Olha o que ele vai fazer Já acabei mesmo Olha aqui o bolinho Então ficou assim Eu tô temperando a maionese Coloquei muita maionese Sabe Agora eu vou Cozinhar mais uma batata aqui no micro E Acrescentar aqui, ó Porque ficou mole, ó Ficou mole Coloquei muito Coloquei quase metade do vidro Aqui dentro também E É isso Ah, deixa eu mostrar Jolie Olha o banheirinho dela Jolie Olha só quem tá aqui Meu Deus do céu Olha só quem tá aqui Como eu amo isso Como eu amo isso Cadê o nenê? Cadê? Vem cá mamãe Acho que ela acabou de chegar Então ela fica assim, ó É Acho que ela fica assim, né É, pesquisando, né Sei lá Ela fica tipo Ai, vou conhecer isso Lugar aqui Cadê a mamãe, mamãe? A gente tá assistindo o programinha dela Eles foram lá comprar carne Porque a gente vai passar carne hoje, né É Ai, falta fazer Eu falto fazer o vinagrete ainda Ó, já cozinhou Como é rápido Acho que dois tomates dá, será? Ó, uma, tá aqui Ó, que bonitinho Olha só Meu irmão Coloca só um pouquinho de cebola Que eu não tô gostando de cebola Oi, Júli Eu acho que três tomates, né Uns três tomatinhos Vou cortar pra fazer o vinagretinho Isso, ô, tuita Ô, tuita Deixa a gente ver você Não deixa ver Olha só Deixa eu fazer aqui, gente, tá? Júli Tô Tô ainda chamando a Júli O nome da cachorrinha é Júli Ai, gente, tô meio ruim Ai, acabei de fazer aqui o vinagrete De montar a maionese Já O bolo eu já mostrei, né? E agora falta assim pra meio-dia Tô só esperando eles Minha parte já acabou, né? Agora só vou esperar eles pra comer Ai, tá me dando uma coisa ruim na minha barriga Olha só Ó a barriga Tá dura Eu acho que é muito tempo em pé Olha, ficou pontuda, ó E dura pra caramba Tá dura, 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 dura Ai, tô ruim agora Tô muito ruim Deus, eu vim mostrar um pouquinho Não sei se eu vim deitar um pouquinho Antes que eles chegam Vai vir uma amiga Uma chinesa também, né? Ai, o vinagrete ficou aqui Assim Meu vinagretinho Coloquei pouca cebola Ai, não tô gostando Mas eu mesmo Coloquei aquele tantinho de cebola Que eu mostrei pra vocês Mesmo assim já tá com gosto de cebola Ai, eu não tô muito fã de cebola E a minha maionese ficou assim, ó Tá? Agora é só esperar eles, né? Pra comer essas delícias E os dois, olha lá Eu só vivo brigando Só briga esses dois Vem cá, Julinha Ela não gosta que pega ela Né, mô? Vem cá, vem Vem cá Puta chiquinha Ela fica quietinho Gritando que tem um cachorrinho Ui Não, não, beijão não Beijão não Não quer beijão não Não, não, não Não quero não Não, não, não Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Acho que faz mal pro bebezinho, né? Não sei se faz mal Acho que não faz não Mas eu não quero beijinho, não Ai, gente, tô ruim Morrendo de fome já é meio dia E eles nada de chegar Até chegar, assar a carne, né? Mas é isso Vou tentar editar um vídeo aqui Até ele chegar, né? Vídeo Vídeo Ih, minha companheira adora vídeo Gente Ela adora vídeo, né? Acabei de fazer o arroz também, ó Só falta ele chegar pra gente papar E é isso Depois se ele chegar Se der, né? Eu gravo mais, tá? Se não der Vou ter que parar por aqui o vídeo Sem graça, né? Mas é isso Tá? Se der depois eu gravo mais Como eu já disse Tchau, tchau